Presidente Lúcio Flávio, como que foi que a OAB Goiás e o senhor receberam este ataque ao candidato Jair Bolsonaro? Bom, primeiro a OAB Goiás, como todo o sistema, a OAB e toda a advocacia, repudiam de maneira muito veemente qualquer ato de ataque físico que atente contra a vida ou a integridade de qualquer dos candidatos à presidência da República. O que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro foi um ataque à democracia, à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir, enfim, às mais elementares garantias individuais. A OAB alerta a sociedade que nós precisamos de recompor o tecido social, nós precisamos de retomar o diálogo e o diálogo é retomado por intermédio das ideias, jamais da força física. E aproveito para desejar ao candidato Jair Bolsonaro plena recuperação para que ele possa defender as suas ideias no pleito eleitoral para a presidência da República que está por chegar.